Oiêê, tudo bom com vocês? Tem certas coisas que a gente leva anos, anos, pra gente se arrepender. Nossa, minha tarraxinha tá quase caindo aqui no brinco. Agora, tem coisas que a gente se arrepende mais de imediato. Se não se arrepende na hora, no máximo se arrepende depois de alguns meses. Semana passada eu tava navegando na internet, no YouTube, aí me deparei com um vídeo que chamou muita atenção. Um casal, se não me engano, ela chama Daniela. Eu não julgo, mas eu achei assim muito atípico um vídeo desse. Um casal decidiu fazer um levantamento de quanto eles gastaram em um ano em iFood. Estão sentados? Estão preparados? Eu anotei aqui, R$ 23.494,00 em um ano. Teve meses que eles gastaram mais, eu vou colocar até aqui os valores, mais de R$ 2.300,00 no mês, só em iFood. Eles estão totalmente arrependidos. Inclusive, na capa do vídeo tá, poderíamos ter comprado um carro à vista. Um carro meio que mais velhinho, né? Mas o valor de um carro. Então, esse é um tipo de arrependimento que esse casal vai amargar por anos. Por anos! Olha, pensando bem, né? Eu que tô aqui em reforma, em duas semanas eu me programei pra reforma, fiz pratos congelados e eles foram suficientes pra quase duas semanas. Uma semana e pouco eu dependi de iFood. Mas como eu conheço um estabelecimento bem baratinho, R$ 18,00 por pessoa, pra duas pessoas R$ 36,00, beleza. Isso é um caso, assim, atípico, né? É uma reforma. Agora, esse casal é uma rotina. É uma rotina. Então, esse arrependimento, espero que você que está me assistindo, nunca tenha. Porque, assim, o casal perdeu a mão. E quando você perde a mão, você não recupera mais esse dinheiro. No ano passado, eu também gostava muito de chamar iFood. É uma delícia, sabe? Quando você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, não descongelou. Você chama uma comidinha, vem um monte de variedade. É uma delícia. Mas cuidado, porque a iFood é viciante. Não caia nessa, igual esse casal, porque vocês vão amargar esse arrependimento por muitos e muitos anos. E depois não adianta lamentar o dinheiro perdido. Tem uma avenida aqui perto de casa, que às vezes, quando eu pego o carro do meu filho, pouquíssimas vezes eu passei nessa avenida e não vi um comando, sabe? Parando os carros. Geralmente, eles param carros mais antigos e moto. Ou então, esses carrinhos que tem caçamba atrás, que vão carregando alguma coisa, né? De marceneiro, de pedreiro, sabe? Essas caminhonetes, eu sempre vejo eles pararem. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que andam com os seus carros, que lutaram muito para comprar, em situação totalmente irregular. Não pagam o seguro obrigatório. Às vezes, nem seguro tem, porque o carro é tão antigo, nem vale a pena colocar em seguro. E numa dessa, o comando te para, vai lá. Às vezes, até a tua carteira de motorista está vencida. Você parou já para pensar nisso? Se você tem carro e anda na cidade de São Paulo, você tem que estar com tudo em ordem. Porque qualquer curva que você vai passar, você pode se deparar com um comando. E não adianta dar ré e fugir. Não adianta, porque eles vão atrás. Eu já vi casos assim, que no meio do comando a pessoa foi dando ré, dando ré para fazer totalmente o contorno e fugir do comando. Mas não adianta. Não adianta. Então, é um arrependimento que você vai amargar. Porque se pegarem o teu carro totalmente irregular e levar lá para o pátio do Detran, as taxas que você vai ter que pagar, as multas que você vai ter que pagar para tirar esse carro do Detran, às vezes, você compra um carro novo. Então, pense muito bem na hora de você comprar o carro, se realmente você tem dinheiro para sustentar esse carro. Porque carro é igual uma família. Aí, eu estou livre disso. Eu pego de empréstimo o do meu filho. Agora, eu quero falar com as mães. Essas mães que trabalham demais, só tem horário para sair e não tem horário para voltar. E depende exclusivamente de terceiros para ficar com seus filhos. Quanta culpa que a gente carrega por isso. Eu sei porque eu vivi isso. Não quando os meus filhos eram bebês. Depois dos sete, oito anos que eu voltei a trabalhar. Seis e sete anos que eu voltei a trabalhar e eu dependia de terceiros. E também tinha aquela carga de responsabilidade profissional que eu não podia. Olha, deu horário, eu vou embora. Às vezes, não é possível. Você tem horário para buscar na escolinha. Você tem horário para buscar na creche. Mas, às vezes, o teu chefe te segura lá. E o que você faz? Você precisa de uma rede de apoio, né? Vai me dar uma ligada. Ou, tia, vai buscar o fulano na escola. Eu vou atrasar aqui no trabalho. Você já viveu isso? Você vive isso? É muito difícil. E a gente, com essa situação de que a gente sente que a gente está abandonando os filhos, mas você não está abandonando. Você está lutando para uma vida melhor. Você não está abandonando, não. Não pense. Mas a gente carrega essa culpa que acha, acredita que está abandonando. O que a gente faz com isso? Que no futuro você vai se arrepender demais. No futuro ou daqui a um ano, no máximo, você vai se arrepender. Compensar os filhos com brinquedos, com presentes, com roupas novas, com tênis novos, para cobrir aquela sua culpa que você tem de mãe que acredita que está abandonando seus filhos. Não faça isso. Não faça isso. Que pode ser que em algum momento vai faltar até para o básico. Espero que isso nunca aconteça. Mas como é que você vai explicar para o teu filho que você não pode pagar uma conta necessária dentro de casa? Não faça isso. O tempo que sobrar, os finais de semana, que sobrar à noite. Eu sei que às vezes a gente chega em casa e o filho está até dormindo, né? Dói na alma. Mas passa. Tudo passa. Seu filho vai crescer e a conversa que você vai ter com ele, cada vez mais explicando a necessidade de você trabalhar, é muito mais importante do que você, nos finais de semana, ficar online comprando um monte de brinquedinho para o seu filho. Então, não faça isso. A conversa com uma criança, não com um bebê que não vai entender, mas com uma criança, ela vai entender. A mamãe precisa trabalhar. A mamãe precisa pagar as contas. Um dia você vai crescer e você também vai trabalhar. Mas a mamãe está aqui para o que você precisa e fica monitorando durante o dia seu filho. Eu ficava monitorando meus filhos. Eles não ficavam em escola integral e eu monitorava quantas e quantas vezes que eu fui diretora de creche municipal. Era longe, em Peru, Jaraguá e eu morava para cá, não tinha nada a ver. Eu morava o oposto. Eu morava na Zona Oeste, né? Quantas vezes que eu ligava para casa, estava tudo bem e eu ouvia os gritos dele. Ai, o Guilherme puxou meus cabelos. Sabe, brigando entre eles e a moça que ficava lá. Ela não interferia, sabe? Ela às vezes ligava para mim. Ai, do não, o Zona não está mordendo o outro. Acontece isso, mas não é sempre. Então, converse muito com os seus filhos. Dê qualidade nos momentos que você estiver com ele. E não comprar coisas que você vai se arrepender demais. Vocês devem estar acompanhando assim como eu, né? Eu li uma matéria que no mês de agosto foram gastos mais de 3 bilhões em jogos de azar com beneficiários do Bolsa Família. Vocês viram essa matéria, né? Eu não quero nem comentar dessa parcela do Bolsa Família, que são pessoas iludidas, que acham que a vida vai mudar, ganhando, vai mudar drasticamente a vida para melhor. Não estou nem querendo falar nessas famílias. Eu estou querendo falar com famílias que não são beneficiárias do Bolsa Família. Esses pais de família iludidos que gastam o seu salário em jogos de azar e deixam faltar comida dentro de casa. Esse vício vai mudar completamente sua vida e da sua família para pior. Só quem tem dentro de casa uma pessoa viciada em jogos sabe do que eu estou falando. Essas pessoas precisam de tratamento. Eu já comentei aqui no canal, anos atrás, que eu perdi um tio jogando, apostando no jockey club. Ele na arquibancada teve um ataque cardíaco. Ninguém sabe se é porque ele estava perdendo ou porque ele estava ganhando. Ele teve um ataque fulminante na arquibancada do jockey club. Eu sei porque eu tive na minha família uma pessoa viciada. Ele era viciado em corrida de cavalo. E como minhas primas, meus primos, sofriam com esse vício do pai. Que isso foi... Nossa, eu tinha meus filhos pequenos. Acho que meus filhos, quando ele morreu. Meus filhos, acho que de vão ter uns quatro, cinco anos, quando meu tio faleceu. Então, a família, nesse momento, não tem que crucificar essa pessoa. Tem que levar essa pessoa para um tratamento psicológico. Porque jogos de azar, quando a pessoa está muito viciada, às vezes, gasta, pede empréstimo para gastar em jogos de azar. Ela já está num grau de dependência que é igual a drogas. Ela precisa de ajuda, precisa de um tratamento psicológico. Ajude essa pessoa. Infelizmente, na época, o meu tio não teve essa ajuda psicológica e nem de um profissional. Olha, tem certos arrependimentos tão graves, tão graves, que além de você mexer com várias pessoas, você pode se prejudicar até na justiça. Olha só. Veja bem. O ano passado, eu fui procurada por uma mocinha de quarenta e poucos anos que se divorciou. O marido dela saiu de casa e tem um filho adolescente. Estava estudando no colégio particular, tudo certinho. Ela trabalha, ele trabalha, os dois são bem-sucedidos. E ele, com essa separação, parece que tem homens que não tiveram quase juventude, né? Não aproveitaram muito a juventude e casaram cedo. Esse é muito típico. Que casou cedo e não aproveitou. Depois da separação, ele literalmente caiu na gandaia, farra com mulheres, noitadas com os amigos e gastando tudo que tinha e tudo que não tinha. Até faltar o dinheiro para a pensão do único filho. Aí ela vem me procurar falando. Rosana, no Brasil, a única coisa que dá cadeia é não pagar pensão. Você colocaria teu ex na cadeia por falta de pagamento de pensão? Porque ele já estava atrasado seis meses de pensão. Olha que situação delicada que ela me colocou. Eu não posso falar por ela. Eu não posso falar. A única coisa que eu falei para ela é se oriente judicialmente. Porque nem o advogado ela tinha ido. Se oriente judicialmente. O advogado vai falar para você o que é melhor. Porque ela falou assim, eu já liguei para ele, já conversei com ele que a escola está atrasada já mais de três meses. Não adianta. Ele está nessas baladas direto e ninguém segura ele. Ele está vivendo como se não houvesse amanhã e nem lembrando que filho tem. Olha que delicado. Então, se você é homem, está se separando e está passando. Tobi, para! Está raspando ali. E está vivendo essa situação. A madureza, cresça, você tem filho. Primeiro você honre os seus compromissos. Pague a pensão para você não se complicar. E se você quiser, aproveite a vida. Mas reserve o dinheiro da pensão. No Brasil, a única coisa realmente que dá cadeia é você não pagar a pensão. Então, esse arrependimento, para mim, é o mais grave de todos. Porque lá no futuro, Deus o livre. Porque eu perdi o contato. Não sei realmente como está hoje. Ela morava lá no meu outro prédio. Não sei como está a situação hoje. Mas se, por ventura, a justiça faça justiça com esse rapaz. Você imaginou o arrependimento dele? Ele vai ter 60, 70 anos. Ele vai lembrar da época que ele ficou preso porque não pagou pensão. Não vale a pena. Não vale a pena. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, de arrependimentos, conta aqui para mim nos comentários qual foi o seu maior arrependimento. Se ele foi imediato ou se ele levou anos para você, para cair a ficha e você detectar esse arrependimento.